Bom dia gente, o solzinho empacadão bem de leve hoje. Gente, foi o sonho, o Augusto tava caindo de costas aqui. Gente, tem uma coruja aqui ó, será que ela vai latir, Ana, ela não late, gente, pra quem não sabe, a Ana falou que via coruja latindo, provamos que não existe. O que tem esses buracos aqui, será? Cuidado, o filo lá tá, ai meu Deus, não tem nada né, só um monte de teia de aranha. Isso é um bicho, uma cabeça lá de dentro. Mano, é o prato do homem, velho. Gustavo do céu. Dieta. Dieta, dieta. Dieta, dieta. Dieta. Dieta, dieta. 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 Obrigado.